Regência vai ser o local de uma grande ação de empreendedorismo, cidadania e lazer no próximo sábado. Será das 9 da manhã às 3 da tarde na Praça Caboclo Bernardo, no centro da vila. Olha, vão ser oferecidos serviços como emissão de carteira de identidade, segunda via da certidão de nascimento, segunda via do CPF, carteira de trabalho digital e fotografia, além de testes rápidos e orientações de prevenção à dengue e vacinação contra a gripe e contra a Covid-19. Está todo mundo convidado. É na Praça Central de Regência, sábado, a partir de 8 horas da manhã.